E aí, Jujubas! Hoje eu preparei uma maquiagem muito maravilhosa pra vocês, em tom de vinho, que é um tom que tá usando bastante, e fica lindo pra festa de final de ano também. Se você já gostou muito da proposta dessa make, a Ravicherrys já deixa o seu like aqui embaixo pra mim. E bora lá conferir o tutorial. E eu já vou começar colocando uma fitinha aqui no cantinho do olho, pra poder facilitar o make. E já vou aplicar a minha primeira sombra marronzinha de transição, só pra fazer um fundinho pra maquiagem. E na sequência, já venho com o rosa queimado por cima do marrom, pra ele não ficar tão chamativo, né? O marrom vai dar uma quebrada nessa cor, e eu esfumo tudo com um pincelzinho bem fofinho. Na sequência, a gente vai usar uma sombra vinho mais escura aqui no côncavo, pra dar uma profundidade maior. E vamos esfumar tudo também com um pincelzinho fofo. Eu aplico um pouquinho de fixador de maquiagem nessa sombra, pra ela ficar mais intensa, pro côncavo ficar mais marcado. Bora lá, agora eu vou passar essa sombrinha preta aqui no cantinho, pra dar uma profundidade, uma marcada mais no nosso olhar. Vou passar ele meio que na diagonal e dar uma esfumadinha com um pincel mais fofo, tá? E chegou a hora de tirar a fitinha e dar uma arrumada nesse finalzinho aqui, pra não ficar tão marcada assim. Vem com um pincelzinho sujo de corretivo e só dá uma esfragadinha que dá tudo certo. Pra fazer o cut crease, eu vou usar esse primer cor da pele. Vou fazer aquele desenhozinho de cut crease até mais ou menos a metade da pálpebra. E por cima do primer eu vou aplicar esse dourado clarinho da Bittarra, é um pigmento solto. Então com batidinhas você consegue ir colando ele aqui no primer, fica bem bonito. E agora a gente vai dar um brilho a mais pra essa maquiagem. Vou aplicar a asa de borboleta bem nesse cantinho aqui, interno. Pra ajudar a fixar asa de borboleta, eu tô usando um fixador em spray de maquiagem. Que ele ajuda a colar essa asa no lugar aí. E agora eu vou voltar com a sombra vinha que eu já tinha usado, só pra fazer um acabamento aqui nesse cut crease. Pra não ficar tão marcado. Aí eu venho dando uma esfumadinha aqui por cima do pigmento e tudo mais. E aí vamos finalizar com um delineado bem puxadinho pra dar um acabamento bonito pra essa maquiagem, tá bom? Aqui na parte inferior dos olhos eu vou aplicar um pouquinho de primer, a cor da pele, pra sombra fixar bem. E aí eu volto com o marrom de transição que a gente usou primeiro. E na sequência eu vou aplicar também o rosa queimado que a gente já viu usado aqui. Pra deixar o olho bem marcado, eu venho com o pincel bem denso e a sombra vinha e venho aplicando aqui na raiz dos cílios essa sombra. Pro nosso degradê ficar completo, bem bonito, bem maravilhoso também. E agora lápis bege na linha d'água. Já colei os meus cílios postiços também. E máscara de cílios em cima e embaixo. No cantinho da lágrima eu vou aplicar mais um pouquinho de asa de borboleta porque, né amor, estava pouco o brilho, a gente quer brilhar mais. Então tá a casa de borboleta nessa maquiagem. E pra boca a gente vai usar um batom lindo da Latika, que é um vinho. E toda vez que eu uso vocês perguntam qual é. E realmente a cor desse batom é muito maravilhosa e vai ornar super bem com a maquiagem. E pra iluminar a pele eu vou usar o iluminador surra de lacre da Duda Fernandes. No topo do nariz e nas maçãs também. E o blush que eu vou usar hoje é um tom mais laranjinha pra combinar pra ornar com as cores do batom e da sombra também, tá bom? E tá pronta a nossa maquiagem de festa nessa corvinha maravilhosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa make. Se você gostou muito, não deixe de dar o seu joinha, tá bom? E bora se inscrever no canal que tá rolando jujuba todo dia, então. Temos muitas novidades e surpresas por aqui. Se você não se inscrever, você não vai saber das surpresas, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.